Jovem, por que você está usando o boné do MST? E ele me respondeu, MST é um exemplo para o Brasil. Para te ter noção, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. E eu falei para ele, mas tu sabia que a quantidade de arroz orgânico produzido pelo MST representa menos que 0,15% da demanda brasileira? Quem é que produz o resto? Quem é que produz aquilo que vocês consomem todos os dias? As pessoas estão abraçando ativismos que elas não conhecem. Porque um artista falou? Porque uma ONG defendeu? Se tu pergunta para um ativista o que é regularização fundiária e o que é a reforma agrária, ali eles já não conseguem falar. E a reforma agrária funciona muito bem na teoria. E na prática não tem como, porque a gente vê o que acontece. E nós produtores convivemos com esse medo diariamente. E infelizmente agora a insegurança quadruplicou. O óbvio precisa ser dito. Se eu tiver que falar que o leite não vem da caixinha, eu vou falar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer mostrar um agro gigantesco e esquece do feijão com arroz. Esquece de mostrar coisas básicas que as pessoas muitas vezes não conhecem.